E a minha tropa da f... Como que vai? Toma piranha 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 O baile da 17 Os moleque tão bolados No baile da 17 Os moleque tão bolado, tão comendo chota doce É chota com granulado Tão comendo chota doce, é chota com granulado E se eu chupo seu grelho, ele fica todo molhado E se eu chupo seu grelho, ele fica todo molhado Tira sua calcinha pra eu ficar com o pau de lado Tira sua calcinha pra eu ficar com o pau de lado Que digo SPC, só mande-la Ôi, quand eu rudei você, toma piranha 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 No baile da 17 os moleque tão bolado Tão comendo chota doce, é chota com granulado E se eu chupo seu grelho ele fica todo molhado Tira sua calcinha pra eu ficar com o pau de lado DJ Gu S.I.P.C.S.O.M.A.D.A.L.A.